Boa noite a todos. Eu sou a Celiana, eu sou uma das pequenas células que integram o Grupo Espírita Esperança em Cristo. Estou aqui hoje para que possa dividir com vocês um pouquinho do estudo que eu fiz sobre o tema, o egoísmo. Então, esse tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. Ele é trabalhado no item 11 e 12. Então, antes que a gente comece, vamos fazer uma pequena prece em agradecimento a Jesus, em agradecimento aos nossos benfeitores espirituais, pedindo que possamos ser amparados, protegidos e guarnecidos e intuídos para um bom proceder, não só na nossa vida, mas na vida do nosso próximo. E pedimos à espiritualidade amiga que possa amparar a todos os lares, a toda uma pequena coberta onde é denominado lar, que Maria Santíssima e Jesus possam estar presentes, acolhendo-os, fortalecendo-os a todos para seguirem a sua trajetória de vida. Que a misericórdia do Pai se faça presente, hoje e sempre, sobre o nosso planeta Terra. Que assim seja, graças a Deus. Então, mais uma vez, desejando boa noite a todos. Então, vamos ao tema do nosso pequeno estudo, que é o egoísmo. E aí nós fomos no dicionário, e ele nos diz que... Não nos dá como definição que egoísmo é o amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos de outro. Exclusivismo que leva uma pessoa a se tornar como referência a tudo. O ego, nós temos como exemplo o Narciso, a história de Narciso, mas eu acredito que praticamente todo mundo conhece a história de Narciso, que ele era uma pessoa que só achava que ele era bonito, que ele era o belo, que tudo dele era o mais, o mais, o mais, o mais. Ele era sempre o máximo em tudo. Até a sua imagem refletida na água, para ele, aquilo ali era soberano. E o sufixo ismo, ele é muito utilizado para indicar o adoecimento. Ou seja, egoísmo quer dizer que o ego, que existe dentro de cada um de nós, está adoecido. E aí a gente foi buscar, numa citação que é atribuída a Sócrates, mas ela existe, ela é escrita no pórtico do Templo de Apolo, atribuída aos sete sábios. E aí foi lida por Sócrates, e com o passar do tempo, essa frase foi atribuída a ele, que diz assim, um sábio da antiguidade, voludíssimo, conhece-te a ti mesmo, e conhecerei os deuses e o universo. E aí Sócrates traz, através dessa linguagem, a lógica, a aplicabilidade do conhece-te a ti mesmo, e fundamenta a filosofia de vida, que as verdades estão dentro do homem. O homem, quando já se conhece, reconhece o mínimo das suas deficiências, busca se melhorar. E aí nós fizemos a associação. Sócrates, há milhares de anos, trouxe, através do que os sábios escreveram nesse templo, que o homem precisa se conhecer. Ele precisa saber o que tem, o que existe dentro dele, o que existe dentro de cada um de nós. Nós, seres humanos, precisamos nos conhecer interiormente. Dentro de cada um de nós, existe um universo, em vários sentidos, em vários aspectos, desde o micro ao macro. Nós temos o lado positivo e o lado negativo. Dentro de cada um de nós, existem todas as bactérias, que quando nós viermos a desencarnar, vai se incubir da decomposição desse nosso corpo físico. Então, nós temos o positivo e o negativo. O ego, ele faz parte do ser humano. É também utilizado como um mecanismo de defesa, um mecanismo de impulsão. Porém, quando ele existe em excesso dentro de cada um de nós, ele fica doente. E aí é que vem essa palavrinha, o egoísmo. O egoísmo, que é uma enfermidade. E aí, Emmanuel, em 1861, nos cita, nos itens 11 e 12, no Evangelho, que o egoísmo é a chaga da humanidade e que ao Espiritismo está reservada a tarefa de ajudar a humanidade no seu processo moral e fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. Para que isso aconteça, é necessário termos coragem para vencermos a nós mesmos, do que para vencer aos outros. Gente, eu consegui fazer essa associação do que Emmanuel nos trouxe com esse esclarecimento de Sócrates. Eu consegui fazer esse link entre uma palavra, uma fala e outra. vencer a si mesmo. O que é vencer a si mesmo? Primeiro, se eu pretendo ser, ou se eu quero ser, um ser melhor, um ser humano melhor, eu preciso conhecer as minhas deficiências, as minhas dificuldades, as minhas imperfeições, mas eu também preciso conhecer as minhas virtudes. Saber o que eu tenho de bom e saber o que eu tenho de ruim. Se eu não admito que eu tenho defeitos, que eu tenho imperfeições, como que eu vou fazer o esforço para corrigir? Primeiro, eu preciso me conhecer verdadeiramente. Mas nós estamos preparados para isso? Nós queremos conhecer qual é o nosso lado ruim? Eis a questão. A espiritualidade, através dos seus mensageiros, vem nos trazendo inúmeras situações para que a gente passe por determinadas provas. Prova no sentido de verificar se já somos capazes de nos reconhecermos e de nos melhorarmos. Visto que nós estamos nessa pandemia, que assola toda a humanidade, e apesar de tantas situações, de tantos desencarnes, muitos ainda negam que existe a pandemia. Ficam criando milhares de situações, milhares de desculpas para não aceitá-la. Outros estão em cânico, desesperados, querem fazer da noite para o dia o que não conseguiram fazer durante a sua vida inteira. A natureza não dá saltos. A árvore, para dar o fruto, primeiro é preciso você arar a terra, botar a semente, regar essa semente, colocar adubos, para que a semente brote, cresça uma árvore, e depois, no seu tempo, ela venha dar o fruto. Agora, se esse fruto vai ser um fruto bom, depende de todo o cultivo que você dê, em todo esse período, em todas essas faces de evolução da árvore. No livro dos Espíritos, na questão 913, nos diz que o egoísmo está por trás de todos os vícios. Ele deriva da influência da matéria, a qual o homem ainda está muito próximo da sua origem. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar do seu coração todo o sentimento de egoísmo. Ou seja, precisamos ir tirando o orgulho, a presunção, a arrogância, a soberba, o desdém, a vaidade, a ostentação e outros tantos vícios. Eu me pergunto, eu tenho todos esses defeitos? Eu tenho todas essas imperfeições? Todos nós a temos em níveis e graus diferentes. se nós pararmos para fazer uma pequena análise, vamos lembrar da nossa infância. Como que nós fomos criados? Como que nós fomos educados? Como que nós educamos os nossos filhos? O que que nós ensinamos para eles? Na maioria das vezes, a gente aprendeu que era preciso estudar para que a gente pudesse ter um bom emprego, para que a gente pudesse ter uma boa situação financeira, e assim seríamos considerados homens como é que se diz? Homens que conseguiram vencer na vida. Esse conceito, ele é totalmente materialista. Eu não estou dizendo aqui que a gente não precisa trabalhar, que a gente não almeja ter um bom trabalho, ter uma boa casa, uma boa estrutura, uma boa condição financeira. Não é isso? Isso, todos esses bens, toda essa condição, faz parte da nossa vivência aqui na Terra, porque é um mundo materialista, a gente precisa da matéria para seguir com a vida. Mas quais valores que a gente está dando para tudo isso? Algum tempo atrás, existiu vários debates com relação quais são as melhores carreiras do mundo para que o homem alcançasse um progresso. E aí surgiu a questão dos trabalhadores invisíveis. os barredores de rua, os lixeiros, os garis, os que trabalham na oficina. Teve até um vídeo de uma pessoa que ela tinha uma posse bem grande e ela se colocou com uma roupa bem humilde como trabalhador, como se fosse um gari e foi no local onde ela estava acostumada a trabalhar. As pessoas que a cumprimentavam, que falavam com ela todos os dias quando ela estava no seu trabalho normal, simplesmente a ignoraram. E ela pôde comprovar como que o preconceito existe dentro de cada um de nós. ele se colocou no lugar do outro. E isso é triste para um ser humano porque todos nós somos herdeiros e filhos de um único pai, que é Deus. Mas essa guerra, essa luta pela sobrevivência ainda fala muito alto o materialismo. Você julga, você classifica uma pessoa pela aparência dela. Você conhece uma pessoa hoje, você olha para ela da maneira como ela está vestida ou da maneira como ela está arrumada ou que ela porta, se ela tem um brinco, um colar, uma bolsa, uma carteira, você tira todas as características daquela pessoa pelo que você está vendo e dali você forma uma personalidade na sua cabeça do que é aquela pessoa. Isso somos nós? Não. Nós somos verdadeiramente o que tem no nosso interior. Nós precisamos, a sociedade no geral usa determinadas máscaras pelo convívio social. Isso faz parte da sociedade. Um exemplo simples, ninguém vai para uma igreja de biquíni e ninguém vai de terno e gravata para uma praia. Então, são fórmulas que a sociedade foi criando para a gente se humanizar de acordo com o nosso vestir, de acordo com o nosso proceder, para que a gente pudesse viver numa sociedade com respeito. Mas o mais importante disso tudo é como eu aplico isso na minha vida, que valor que eu estou dando. mas o nosso egoísmo ainda está ali bem latente, né? Bem latente dentro de nós. Vamos lá. Quando a criança ela é pequena, que ela vai para a escola, nos primeiros anos de escola tem aquela troca de material, de brinquedo, às vezes ela leva as coisas para casa, às vezes ela volta, muitas das vezes os pais nem se percebem. E quando se percebem, qual seria o nosso dever? De perguntar para a criança, meu filho, essa borrachinha, esse lápis, não é seu, de quem é? Você sabe de quem é? E aí conversar com a criança naturalmente e lembrá-lo, amanhã ou então no próximo dia, você levará para a escola e vai devolver. se você souber de quem é, você devolve direto para a pessoa, senão você entrega a professora e diz, professora, isso aqui não é meu, é de algum coleguinha, eu estou devolvendo. Por quê? Porque não pertence a ela. Esse é um valor que você começa a mostrar para a criança desde cedo o que é dela e o que não é dela. não é a questão de não compartilhar. Compartilha, mas o que não é seu não deve ficar com você. São valores que a gente vai agregando de conhecimento e de convivência para as crianças. Mas tem aquelas crianças que não querem devolver. Muitas das vezes elas olham para um coleguinha que tem um determinado brinquedo ou que tem determinadas coisas e querem aquilo para ela e trazem. Ela ainda está em desenvolvimento da sua personalidade e aí cabe aos pais e aos responsáveis daquela criança conversar com ela e mostrar que aquilo não lhe pertence. Que talvez um dia ela vá ter e depende de cada situação em que aquela família vive. Mas ela precisa ter a consciência de que o que não é dela é do outro precisa se respeitar. Outro ponto. Quando nossos filhos são pequenos eu falo nossos porque aconteceu isso comigo quando meus filhos eram pequenos que ganhavam brinquedinho e tudo eu falava com eles esse aqui você brinca em casa sozinho esse daqui você pode levar para seus colegas para não quebrar. gente isso não está certo porque aí a gente já está ensinando para o nosso filho a ser egoísta o certo e a gente mostrar para ele que ele pode levar ele pode brincar com os coleguinhas mas que tome cuidado mas que ele compartilhe tudo que ele tenha para com o outro e eu lembrei também de uma outra uma outra situação que ficou vinculada pela internet aí por muito tempo de um garoto que vai para a escola e chega na hora do recreio ele não quer ficar lanchando junto com os colegas porque na lancheira dele não tem praticamente nada e aí ele larga a lancheira e vai embora mas os amigos percebem que ele não tem lanche nenhum ali aí cada um pega um pouquinho do seu lanche e começa a colocar na lancheira dele sem que ele perceba e quando ele abre a lancheira dele ele vê que tem um pouquinho de lanche de cada colega quando ele olha para um lado e olha para o outro os seus colegas estão lanchando e ele consegue identificar que cada um doou um pouquinho de si para que ele tivesse o seu próprio lanche isso é compartilhar isso é não alimentar o egoísmo que existe dentro de cada um de nós mas aí a gente para para pensar o que que eu faço se eu tenho esse egoísmo dentro de mim existe aquela palavrinha que muita gente fala inveja branca quem nunca ouviu falar disso de ter a inveja branca o vizinho comprou um carro o carro dele é lindo é belo nossa que sonho ter um carro daquele igual o do vizinho aí eu olho para o vizinho e falei que legal um dia ainda vou ter um carro daquele eu vou trabalhar mais e mais para eu conseguir comprar um carro daquele também um dia eu terei isso é ruim não isso é bom porque você está estimulando com a evolução que o outro teve então você se considera capaz de ter essa evolução também mas se eu vejo o vizinho com aquele carro novo e começa a falar olha só tem um carro novo eu vou ter um carro daquele ah se vou ter está pensando que eu não consigo ah eu consigo eu vou ter um carro daquele é muito bom aí já não é legal sabe por quê porque isso aí não é admiração já passa a ser inveja e a inveja ela está ali incutida mas eu não admito que eu tenho a inveja dentro de mim eu não admito porque o meu egoísmo não permite que eu veja e aí a gente lembra novamente da questão da educação da construção da moral e nós lembramos que o ser desde o ventre ele já pode ser educado já existe vários estudos com relação a isso que a criança no seu desenvolvimento o feto em desenvolvimento no ventre da mãe já reconhece quando ela canta já reconhece quando ela dança quando ela está conversando ou quando o pai vem fazer carinho na barriga ele já reconhece através das ondas das vibrações que nós emanamos para aquele espírito que está ali em desenvolvimento no ventre de sua mãe então a educação ela é uma construção da trabalho mas faz parte do desenvolvimento do ser se o pai veio como pai a mãe veio como mãe é porque os dois tem a condição tem a capacidade de instruir aquele espírito que está nascendo que está renascendo para a vida como uma nova oportunidade de existência até os sete anos de idade é o período onde você pode inserir todos os valores de uma criança tanto do positivo quanto do negativo e depois dessa fase são aprimoramentos que a gente vai vivenciando então cabe a cada um de nós que somos responsáveis por qualquer pessoa que está sob a nossa tutela instruí-los da melhor maneira possível para que a gente não dê oportunidade desse mal que assola a humanidade chamado egoísmo junto com todos os seus filhinhos que vem aí a inveja a presunção a ostentação enfim várias dessas coisas não cresçam o evangelho segundo o espiritismo nos diz que o mal não merece comentário mas ele também nos diz que o bem é silencioso então que a gente trabalhe no silêncio de Deus mas sempre buscando nos melhorar e melhorar o nosso próximo Jesus esteve aqui na terra e tudo que se tem escrito foram que outras pessoas escreveram seus apóstolos trouxeram para a gente suas mensagens suas palavras mas tudo que ele ensinou aqui foi através do seu exemplo que estão vivas até hoje há quanto tempo que ele esteve aqui na terra e há quanto tempo que nós ainda estamos em há quanto tempo que a gente ainda alimenta o lado negativo que existe dentro de cada um de nós é preciso que a gente tenha o equilíbrio das duas asas do caráter e da moral a matéria faz parte da nossa vida porém que ela seja utilizada com equilíbrio sem querer o que é do outro e sem desejar principalmente o mal do outro e aí eu tenho uma pergunta para fazer como é que podemos estipar esse mal da humanidade chamado egoísmo a conclusão que eu tirei de tudo que eu li é a seguinte que à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais menos valor dão as coisas materiais para isso depende da educação que temos através de valores que vamos aplicando em nossas vidas com o passar do tempo educação de valores para sermos homens do bem e não homens de bem aí nós voltamos novamente para a situação da educação moral da educação em que está na responsabilidade de todo pai de toda mãe de todo ser o choque que o homem experimenta do egoísmo de outros é o que muitas vezes o faz egoísta por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva esse exemplo eu já dei um pouquinho a respeito da criança você imagine uma pessoa que está querendo um calçado mas não tem condições de comprá-lo ela olha para o pé de uma outra vamos botar no exemplo como uma criança vamos botar que uma criança em vez de outra com determinado calçado e gostaria de ter aquele calçado mas seus pais não tem condições de comprar ele olha para aquilo dependendo da condição daquele espírito ele fica triste e tenta adquirir aquele bem de qualquer maneira infelizmente existe existem várias situações que estão sendo agravadas a cada ano que passa através de influências negativas que nós alimentamos mas também existe aquele que resignado com a sua dificuldade ele dá um jeito de acomodar o seu calçado eu vi algum tempo atrás uma sandália feita de uma garrafa pet a garrafa pet foi achatada todinha né afundou amarrou um barbante no gargalo fez dois furos atrás e botou outro barbante ali e a garrafa pet se tornou um calçado é triste a gente vê uma situação dessa só que isso acontece de muita e aonde está o nosso egoísmo quando a gente não divide e não compartilha o que nós temos existe milhares e milhares de campanhas arrecadando alimento arrecadando roupa arrecadando calçado arrecadando inúmeros itens para auxiliar famílias carentes na nossa casa mesmo o GEEC ele tem um trabalho assistencial onde busca auxiliar as pessoas que são cadastradas ali para que elas possam ter o alimento que elas possam ter uma roupa para que elas possam ter o mínimo de dignidade possível com as coisas materiais e ali também ela recebe o carinho a atenção o esclarecimento isso é respeitar o ser humano quanto que na nossa casa sobra quanto que a gente joga no lixo de alimento que a gente exagera em nossas mesas algumas pessoas falam eu trabalho para isso então por que não comprar se não usar eu jogo fora mais uma vez estamos apresentando nosso egoísmo o que sobra na nossa mesa falta na mesa do mundo já paramos para pensar se todos nós usássemos tudo o que a terra nos dá equilibradamente se existisse esse equilíbrio não existiria tantas pessoas passando fome e necessidades quando as pessoas que tem uma roupa tem várias e vai comprando e vai comprando e vai comprando e vai só avolumando avolumando e quantas mal tem uma roupa para jogar em cima do corpo são momentos para fazermos reflexões até onde vai o nosso egoísmo temos um exemplo positivo que eu assisti há pouco tempo atrás na televisão não me recordo em qual foi o programa a respeito de um grupo de caçadores eles moram na floresta e sobrevivem ali sem tantas coisas materiais eles usam apenas o necessário para a sua sobrevivência e vivem felizes tranquilos com o necessário a reportagem estava mostrando como que eles fazem a caça e como que eles se comunicam eles utilizam sinais de marcações que vão colocando pelos caminhos na floresta em árvores em arbustos pelo caminho onde os outros passam e ali eles vão sinalizando se conseguiram caçar naquele dia se eles estão com fome se eles já se alimentaram um grupo tinha demarcado que eles não conseguiram caçar nada e eles não tinham conseguido se alimentar naquele dia mas caminhando um pouco mais encontraram outra informação com os sinais de um outro grupo que já tinha conseguido uma caça boa e eles estavam convidando aqueles que passassem por aquela trilha que fossem fazer a refeição com eles eu fiquei assim parando para pensar que coisa legal que coisa bonita e logo depois a reportagem mostrou aquele grupo que não tinha conseguido alimento nenhum chegando naquele acampamento aonde os outros tinham conseguido suas caças era um animal grande que já estavam assando tudo bem natural e a felicidade a alegria deles em receber os companheiros que tinham recebido as suas mensagens nos seus avisos e eles felizes compartilhando ali a comida e tal gente quando toda a humanidade conseguir compreender o quanto é belo o compartilhar o quanto é bom dividir com o outro o que se conseguiu se colocar no lugar do outro esse planeta vai realmente se transformar num planeta de regeneração esses exemplos é a certeza de que apesar de todo esse caos que a humanidade está vivenciando que é necessário para fazer a poda das nossas imperfeições é necessário que nós vivenciemos essas dificuldades para que a gente possa se transformar quando a gente pega uma planta eu gosto muito de plantas então quando você pega uma planta que você coloca ela no vaso ela busca a direção da luz para se desenvolver então se você não mexe no vaso ela vai ficando tortinha buscando só a luz digamos que a luz esteja para cá para o lado esquerdo a árvore ela vai a plantinha vai se moldando vai crescendo mas se você está vendo que é que ela se torne firme rígida bem estruturada bem enraizada você vai apoiando ela com gravetos com galinho com madeiras e você vai ajustando e de tempos em tempo você vai lá muda ela de posição para que ela não vá ficando torta e de tempos em tempos também é necessário você fazer a poda para que a poda você vai cortar você vai machucar a planta mas é necessário porque quando você faz a poda de uma planta ela dá oportunidade naquele local onde você cortou de nascer em dois três quatro cinco galhos e ela vai se enchendo ela vai ganhando força assim somos nós a humanidade quando vem as enfermidades quando vem as dores quando vem os sofrimentos eles são necessários para que a gente pare para pensar faça uma avaliação de como nós estamos vivendo se estamos vivendo olhando só para dentro de nós pensando só em olhar para nós e pensar no outro também o primeiro seio da sociedade é a família na família nós temos o lindo o belo e o maravilhoso mas também nós temos o ruim o difícil o complicado então é como se fosse pedras dentro de um saquinho que você começa a sacudir o saquinho para lapidar cada pedra estão ali juntas mas cada saculejo que dá uma vai atritando na outra e as pontas vão se lapidando até que elas fiquem buriladas e se transformem em coisas bonitas e o seu valor passa a ser maior no livro dos espíritos na questão 917 Fennel nos diz que uma grande virtude é verdadeiramente necessária para que alguém renuncie a sua personalidade em proveito dos outros que de ordinário absolutamente lhe não agradecem sem o espírito de renúncia nós não alcançaremos a elevação moral então é isso que eu acabei de falar agora é necessário que a gente se doe que a gente tenha a predisposição de doar o que nós temos de compartilhar o que temos com o outro sem intencionar receber nada em troca é trabalhar o amor que existe dentro de cada um de nós é trabalhar as nossas imperfeições é se melhorar a cada dia a cada instante ninguém muda ninguém mas ninguém muda sozinho nós precisamos do outro para provocar a transformação em nós precisamos do estímulo externo para compreender a necessidade da mudança porém somos nós com nós mesmo puxado né mas é a realidade a minha transformação não depende do outro eu não posso jogar a responsabilidade de quem eu sou ou do que eu faço e deixo de fazer em cima do outro eu sou responsável pelos meus atos eu não posso plantar mandioca e querer colher melancia tudo na vida tem uma reação de uma ação que você pratica então se eu sou uma pessoa que compartilho que eu sou amiga eu sou companheira eu sou solidária é isso que eu vou colher mas se eu me fecho dentro de mim dentro da minha cúpula que eu crio pra mim mesmo e pros meus porque tem vários níveis de egoísmo né tem aquele egoísmo exacerbado que é tudo meu é só meu é só meu e de mais ninguém tem aquele outro egoísmo não que é eu e a minha família família pai mãe e filhos aí existe aquele outro egoísmo eu e a minha família e os parentes quer ver um exemplo de egoísmo eu chego num restaurante self-serve num shopping pra almoçar aí a fila do restaurante tá aquela fila enorme se eu tô com uma ou duas pessoas ou mais eu já falo pro outro ali ó vai logo procurar um lugar pra sentar enquanto eu fico aqui na fila que aí assim que a fila vagar você já tá com o nosso lugar reservado mas a fila tá muito grande o tempo que aquela pessoa tá ali sentada ocupando um lugar se o outro ainda está na fila pra pegar a comida o outro que já está com o seu prato na mão feito e procura um lugar pra sentar e não tem aquela pessoa tá ocupando aquele espaço então o tempo que eu estou na fila aquele que tá com o prato na mão já poderia estar sentado ali se alimentando que provavelmente quando eu chegar no final da fila e for me servir quando eu retornar quando eu querer um lugar pra mim aquele que eu tava lá segurando a vaga e não deixei sentar ele já estaria terminando a sua refeição e logo logo meu lugar já estaria livre pra eu poder sentar mas ninguém pensa dessa maneira cada um só pensa em si quer ver um exemplo simples de egoísmo que acontece todos os anos um grande supermercado de uma rede grande aí todo ano ele faz promoção tem aquelas musiquinhas espertas aí se agromeram aquele monte de pessoas na porta do supermercado porque querem ser os primeiros a pegar aquela mercadoria pra si e na hora que a porta do supermercado abre é um corre-corre é um empurra-empurra gente é machucado gente é atropelado e é um desespero que é isso se não o egoísmo que existe dentro de cada um de nós muitos vão dizer não mas é porque naquele dia só tem as coisas mais baratas meu orçamento não dá pra isso gente mas vale a pena você se acidentar se machucar pra correr na frente do outro pra pegar um produto que vale vamos dizer um terço do que você vai gastar com medicamento do tempo que você vai demorar machucado e tudo mais essas coisas só acontecem porque nós consumidores que estamos participando disso contribuímos porque se nós tivéssemos a educação dentro de nós de dividir de compartilhar com o outro não precisaria disso então depende de quem a transformação de nós somos nós com nós mesmo e nós com Deus porque ele está onde? na nossa consciência procurando informações e esclarecimento sobre egoísmo pela internet eu encontrei uma história que se denomina a cura do egoísmo e ela nos diz assim a cura do egoísmo uma mulher que trabalhava no banco havia muitos anos caiu em desespero estava depressiva com esgotamento nervoso seu médico buscando um diagnóstico lhe perguntou como se chama a jovem que trabalha ao seu lado no banco Cíntia respondeu ela sem entender a puguinha já ficou atrás da orelha dessa senhora por que que o médico estaria perguntando uma coisa dessas mas ela só pensou e ficou calada e o médico continuou perguntando Cíntia do que? ela respondeu não sei mas já respondeu num tom de voz agressivo para com o médico que não estava entendendo por que desse tipo de pergunta se ela estava ali para reclamar dos seus males das suas dificuldades de tudo que estava acontecendo com ela e o médico continuou fazendo outras perguntas sabe onde ela mora? não respondeu a senhora já irritada e o médico perguntou o que ela faz? também não sei o médico observando as reações que a senhora estava tendo entendeu que o egoísmo estava roubando a alegria daquela pobre mulher ele parou pensou e refletiu como que ele poderia ajudar aquela senhora e aí ele falou posso ajudá-la mas você tem que me prometer que fará o que eu lhe pedi a senhora muito irritada agoniada não sabia mais como que o médico ia resolver aquela situação dela rápido que ela precisava que tudo fosse rápido respondeu farei qualquer coisa e aí o médico falou vou precisar que a senhora me faça três favores três coisas eu vou indicar para a senhora primeira faça amizade com Cíntia convide-a para jantar em sua casa a mulher regalou os olhos botou a mão na cabeça e pensou gente eu venho num consultório pedi para o médico me ajudar me dar um remédio resolver minha situação e ele me coloca numa situação dessa isso ela pensando mais e o médico prosseguiu descubra o que ela está almejando na vida e faça alguma coisa para ajudar em segundo lugar faça amizade com seu jornaleiro e a família dele e veja se pode fazer alguma coisa para ajudá-los em terceiro lugar faça amizade com o zelador de seu prédio e descubra qual é o sonho da vida dele em dois meses eu quero que a senhora me retorne aqui e me relate tudo o que aconteceu passaram-se os dois meses e a senhora não voltou mas o médico recebeu uma carta e foi ler a carta era dessa senhora e dizia a seguinte coisa a melancolia e a sua tristeza tinham acabado ela naquele momento era só alegria havia ajudado Cíntia a passar no vestibular ajudou a cuidar de uma filha doente do jardineiro ensinou o zelador a ler e escrever pois ele era analfabé eu nunca imaginei que pudesse sentir tanta alegria desta maneira escreveu ela que surpresa né como pode se imaginar que você pode se sentir alegre se sentir feliz ter prazer em ajudar ao outro por que que isso acontece quando você tira o foco dos seus problemas das suas dificuldades você dispersa aquela situação você cria interesse por outras coisas então você direciona a sua mente pra outras situações você busca criar coisas novas e você vai vivendo você sai daquele ambiente conflituoso em que a sua própria mente cria porque você fica olhando vamos lembrar lá de Narciso né você para de olhar só pro seu umbigo e passa a olhar pro outro e aí você lembra que existe outras pessoas que existe outras coisas na vida que você pode fazer e aí você não alimenta o seu ego você não alimenta as suas dores você não alimenta o seu sofrimento é a transformação que você vivencia no seu interior na sua mente no seu espírito no seu coração os que vivem apenas para si mesmo nunca encontrarão a paz e a alegria pois somos chamados por Deus para ser bênção na vida dos outros eu eu lembrei de Madre Tereza de Calcutá que quando o médico falou para ela que ela tinha uma doença que ela não poderia mais estar ajudando o próximo que ela tinha que se cuidar do seu corpo ela rejeitou toda essa situação e procurou estar ali cada vez mais olhando para o seu próximo Madre Tereza de Calcutá é um exemplo de compaixão de humanidade de amor ao próximo e ela diz deixou escrito isso em vários momentos e falou isso em várias situações que a raiz de todos os males é o egoísmo Dalai Lama também nos traz uma citação a respeito do egoísmo o egoísmo causa a ignorância a cólera e o descontrole que são a origem dos problemas do mundo e Kardec nos traz que o egoísmo é a fonte de todos os vícios como a caridade é a fonte de todas as virtudes três ícones da humanidade que vieram deixar os seus exemplos para que a gente possa seguir exemplos esses que eles trouxeram com o aprendizado e o exemplo de Jesus encontrei também uma outra citação na internet que diz assim a vida é uma eterna troca de figurinhas é por causa do egoísmo que quase ninguém completa o algo lembremos um pouco da nossa infância dos álbuns de figurinhas que a gente corre atrás corria atrás para trocar figurinha um com o outro para completar mas tinha aqueles que não trocavam suas figurinhas que eles vendiam mas dificilmente a gente conseguia completar um roubo porque o comércio a materialização não colocava todas as figurinhas para serem vendidas que era para você poder estar sempre comprando 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 mais figurinhas e aí as figurinhas vinham repetidas e você tentava comprar e comprar e comprar e nunca conseguia completar o algo e aí está o nosso egoísmo quando a gente quer só para a gente para a gente para a gente a gente não consegue completar esse algo e no finalzinho da história o autor pergunta se você já conhecia este segredo o segredo da alegria de sentir a alegria dessa maneira e ele ainda fala pense nisso muitas vezes nesta vida nós somos o remédio na vida de outras pessoas quantas vezes já curou uma pessoa com o seu abraço uma visita inesperada um sorriso uma palavra um carinho até mesmo um e-mail uma mensagem pelo whatsapp enviada sua presença alegra a vida das pessoas é um poderoso remédio contra a tristeza a depressão a dor e os sofrimentos da alma estar presente na vida das pessoas que amamos é milagre poderoso que pode transformar-se em processos de cura absoluta essa história nos traz bastante coisa para refletirmos para verificarmos o que nós estamos fazendo no hoje Jesus nos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo o cristianismo ainda não conseguiu vencer esta lepra que está invadindo o coração humano isso foi uma mensagem que Emmanuel nos trouxe Pascoal no Evangelho segundo o Espiritismo em 1862 no capítulo 10 nos diz que a rigidez mata os bons sentimentos se na terra a caridade reinasse o mal não imperaria nela começai vós por dar o exemplo sede caridosos para com todos indistintamente esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém e deixai a Deus o encargo de fazer toda justiça a Deus que todos os dias separa no seu reino o joio do trigo a conclusão que eu tirei de tudo o que eu estudei a respeito do egoísmo é que a única maneira de superar o aspecto negativo que o egoísmo traz é ter a consciência do porquê estamos aqui neste planeta chamado terra passando por tantas experiências o que estamos buscando de onde viemos e qual será o futuro qual o propósito para estarmos aqui que filhos deixaremos neste planeta se não tomarmos consciência que o futuro depende da atitude que tomarmos hoje o egoísmo pode destruir tudo se permanecermos no erro alguns podem até falarem assim mas eu tenho inúmeros problemas a minha vida é cheia de dificuldades eu tenho enfermidades a família tem isso a família tem aquilo eu não estou menosprezando nenhuma dificuldade que cada um de nós temos mas nós precisamos entender que existe sempre problemas e situações na nossa frente piores que a nossa e sempre existe problemas e situações menores que a nossa atrás de nós depende de como nós vamos vivenciar cada situação em nossas vidas como nós estamos exemplificando isso para os nossos filhos para os nossos tutelados se nós estamos pegando um limão estamos chupando ele amargamente ou se nós vamos utilizar o limão para fazer uma limonada para temperar um alimento para fazer um doce para fazer aquele pavê de limão delicioso que eu conheço algumas senhoras que fazem depende de nós somos nós com nós mesmos somente poderemos nos transformar se conseguirmos ver e perceber em nós mesmos as raízes da vaidade visto que negá-la de modo obstinado é ficar estritamente vinculado a ela se eu não admito que sou vaidosa que sou orgulhosa que sou rígida que sou invejosa e todos esses outros males que existem dentro de mim eu não vou conseguir me transformar aquele filme infantil mas que tem muita coisa para a gente aprender sobre as emoções né da alegria da tristeza o nome do filme é divertidamente ele chegou à conclusão né existia a tristeza a raiva a fúria vários sentimentos né sendo que o foco era a alegria e a tristeza e aí a alegria não deixava a tristeza tocar em nada porque senão tudo ficava triste mas no final todos conseguiram entender que era a união das duas a vivência e a experiência da alegria e da tristeza é que poderiam manter toda a estrutura do ser e todos os outros sentimentos ali agregados um ao outro cada um no seu lugar cada um no seu momento mas todos em equilíbrio é que o ser poderia ser completo então o nosso egoísmo precisa estar dentro de um limite natural equilibrado para que ele para que ele não se transforme em enfermidade ou seja o nosso ego precisa estar equilibrado e não se transformar em egoísmo na questão 919 17 do livro dos espíritos está escrito que o egoísmo é a fonte de todos os vícios como a caridade o é de todas as virtudes destruir um e desenvolver a outra tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem que se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo tanto quanto no futuro tem uma citação de Carl Gustavo Jung que diz assim conheça todas as teorias domine todas as técnicas mas ao tocar uma alma humana seja apenas outra alma humana fica essa mensagem para a gente refletir e rapidamente para encerrar nosso pequeno estudo eu ganhei de presente esse livro Jesus a inspiração das relações luminosas tem tem muitas coisas boas tem muitas coisas gostosas aqui e eu gostaria de compartilhar com vocês o capítulo 50 que traz para a gente Jesus e o seu comportamento amoroso no evangelho e aí tem uma citação se amardes guardareis os meus mandamentos está em João no capítulo 14 versículo 15 e o capítulo traz assim Jesus em todos os episódios da sua gloriosa missão espalhou o perfume da amorosidade orientou a mulher adúltera a não mais pecar e a incentivou para o caminho da redenção encaminhou a bondade de Ananias para dissipar a cegueira de Saulo para que ele visse o mundo com outros olhos com Zaqueu abonou seu esforço de subir na árvore e convidou a sublime tarefa de trabalhar em seu nome com Mateus vendo na recebedoria de impostos chamou para uma nova vida perante a multidão percebendo seu apego maternal incentivou Maria a abraçar uma missão maior a de ser a mãe da humanidade com Nicodemus diante de sua mente confusa acolheu sua imaturidade de compreender as leis celestes com a mulher que tinha um fluxo de sangue contínuo identificou seu sentimento de amor em meio a multidão ao tocá-lo estava pronta para a cura com Pilatos convocou-o a cumprir seu dever sem titubear com Madalena usou as mais incondicional forma de amar chamando-a ao trabalho após sua crucificação em toda caminhada do Cristo a presença da misericórdia é um traço marcante do seu ministério luminoso para todos ele tinha a bondade deu a todos o incentivo para buscarem a luz para qualquer pessoa sua leveza conduzia a estados interiores incomuns aos costumes sociais sua conduta expressava o amor perdoando pecados esquecendo o passado e abrindo a percepção de todos para um futuro melhor e mais lúcido onde todos viam trevas o mestre destacava a esperança onde todos recebiam erro ele o concitava ao acolhimento e por fim delegou a todos aqueles que o amam a missão de guardar seus mandamentos oferecendo uma prova extrema da sua confiança em nós Jesus Senhor da amorosidade envolve-nos nas suas energias reconfortantes e faça-nos cada dia mais discípulos fiéis da força libertadora do seu amor incondicional para que cumpramos a divina meta a nós confiada pela sua sábia e bem fazeja amorosidade assim seja no finalzinho tem uma frase terapêutica que faz uma pergunta você já disse eu te amo hoje? então meus amigos isso é um pequeno estudo é uma pequena reflexão de várias coisas que eu compreendi né várias coisas que o evangelho nos traz mas isso é só uma centelha do que cada um de nós pode buscar e trazer para dentro de si para se melhorar quando nós tivermos essa consciência de que somos uma sociedade e que a sociedade se transforma na humanidade e conseguirmos ser nos transformar na verdadeira família universal unindo nossos corações com o exemplo que o mestre Jesus nos deixou esse mal da humanidade chamado egoísmo vai deixar de existir na face da terra e assim seremos colaboradores para que o mundo o planeta terra se transforme num mundo de regeneração que a paz de Jesus possa habitar em todos os lares que a misericórdia de Maria Santíssima se faça sobre toda a humanidade e que Jesus continue nos fortalecendo para que não desistamos afinal de contas ele nos deixou esse legado e disse que vós sois deuses podeis fazer o que eu faço e muito mais somos seres em evolução que possamos acreditar em cada um de nós que somos capazes de nos melhorar pedimos força a Jesus para essa caminhada e quando a estrada estiver pesada demais que ele possa nos carregar no corpo tenhamos a certeza disso que a falange de médicos enfermeiros espíritos bem feitores do planeta terra possa envolver o nosso planeta nos auxiliando nas nossas necessidades e cada um tenha condições de receber o que for de merecimento que assim seja graças a Deus uma boa noite a todos Deus embora - a Obrigado.